Os jogadores da América teve muita, muita, muita gente secando o verdão, mas não teve jeito, né? Nos pênaltis, com dois jogadores a menos, o Palmeiras avançou para a semifinal. O clássico em São Paulo começou equilibrado, com poucas chances de gol para cada lado. Aos 29 minutos, a situação ficou mais favorável para o Atlético, já que Danilo recebeu o cartão vermelho ao acertar o argentino Zaratio. Depois, Huck pegou de primeira e obrigou Everton a fazer uma defesa importante. No início do segundo tempo, Zé Rafael quase abriu o placar para os donos da casa. A equipe mineira respondeu com a cabeçada de Jair, que tirou tinta da trave. Com um homem a mais em campo, Galo tentou impor o ritmo da partida. E os problemas do Palmeiras aumentaram com mais uma expulsão, desta vez de Gustavo Scarpa, aos 36 minutos. Huck então recebeu na esquerda e teve a oportunidade de matar o jogo. Mas errou o alvo. O camisa 7 do Atlético ainda acertou a trave neste cruzamento de longa distância. Nos acréscimos, Vargas também recebeu o vermelho, ao se desentender com o árbitro colombiano, Vilmar Roldan. Se a partida terminou 0 a 0 no tempo regulamentar, os jogadores não economizaram nos gols durante as cobranças de pênaltis. Foram 10 seguidos. Até que Rubens errou. O Everton defendeu o chute do jovem atleticano de 21 anos. O zagueiro Murilo balançou a rede pela última vez e garantiu a classificação do Palmeiras, semifinalista da Libertadores, pela quarta vez nos últimos cinco anos. Realmente está difícil de parar o Palmeiras, né? Já ganhou em 2020, ganhou a Libertadores de 2021 e, pelo jeito, pode chegar até a grande decisão mais uma vez. E hoje, o Palmeiras conhece o seu adversário, então, na fase de semifinal. Vai sair desse duelo aqui, ó. Hoje tem estudiantes e Atlético Paranaense. O jogo acontece na Argentina e, na primeira partida, o Atlético empatou na arena abaixada pelo placar de 0 a 0. Ou seja, novo empate, decisão nas penalidades e quem vencer está classificado para a semifinal, onde vai encarar a equipe do Palmeiras. E amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Falou, meu irmão. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.